Alô, alô, tudo bem com você? Estamos aqui para falar sobre as revistas do João Bidu que estão nas bancas de todo o Brasil. A Almanac Astral, por exemplo, tem seu signo em 2013. A Boa Sorte tem a Nanda Costa na capa, a Morena, né, fazendo sucesso na novela Salve Jorge. Boa Sorte Mini tem Tarô do Coração como destaque. E a nossa Astral Love 72 Recadinhos dos Signos. E Guia Astral, que aliás essa edição está muito boa, tenho certeza que você vai gostar, tá? Tem lá, Roberto Carlos e sua música te ajudam a achar o cara certo. Flávia Alessandra é a capa e ela fala da sua mulher, da sua militar sexy, né, e da sua fé em São Jorge. Combinações 2013, o signo ideal para você viver um grande amor. E essa matéria aqui, muito interessante. Guerra dos Sexos. 44 dicas para resolver as diferenças na cama. E qual o signo que vence o jogo da paixão? Tudo isso na nossa Guia Astral de Janeiro, que está em todas as bancas. E na sessão, querido João Bidu, a sessão mais quente da revista, né? Tem lá, acho que ele me trai, caso com amiga da minha sogra. Deixa eu explicar, né? João, há dois anos meu namorado me traiu com a amiga da mãe dele. Olha só, hein? Sem prazer. João Bidu, depois que descobri que meu namorado me traiu, não sinto mais prazer na cama com ele. E tem mais, muito mais, na nossa Guia Astral de Janeiro, em todas as bancas. Estou esperando você lá, valeu?